Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Elias Castro aqui da Valmi MD em São Paulo. Tô passando hoje aqui pra avisar pra vocês que nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro de 2021 estaremos aí no Ceará, isso mesmo, aí no Ceará para gravar o nono congresso de missões em prol aos órfãos e viúvas, com participação especial dos Gideões Missionários da Última Hora. O endereço Rua Marjobruno, Marjolândia, vai ser no ginásio Antonieta Carles, na cidade de Aracati, Ceará. É isso mesmo, certo? Venha com Valmi MD, certo? Em nome de Jesus. Até lá!